Das imagens do local, por favor, parte da quadrilha agia desbloqueando celulares roubados. Pergunta é, como que eles faziam para desbloquear o celular e como que eles descobriam a senha dos aplicativos de banco? Põe no ar para São Paulo, põe no ar para o Brasil. Fotos sensuais usadas como isca. A tecnologia que virou munição para quadrilhas especializadas. São bandidos de olho no piques do telefone celular. A polícia de São Paulo ainda não divulgou uma estatística com números exatos sobre a quantidade de vítimas com transações financeiras ilegais feitas por meio de aplicativo. Mas uma coisa é certa. Os bandidos estão aproveitando o acesso fácil às contas digitais para fazer transferências em grandes volumes em dinheiro. Foi o que aconteceu com pai e filho, que perderam 50 mil reais logo depois de um assalto. O crime teria começado na Praça da República, na região central de São Paulo. Os dois homens, que estavam na capital paulista a trabalho, teriam saído para fazer uma caminhada. E não perceberam a presença dos criminosos. Rapidamente, os dois bandidos se aproximaram e roubaram os telefones celulares. Em seguida, eles saíram correndo e não foram mais vistos. Mas os criminosos não sabiam que os aparelhos estavam sendo monitorados pelos donos. Pai e filho acionaram a polícia, que começou a rastrear o sinal, até chegar ao bairro da Liberdade. Pouco depois, os policiais chegaram a esse imóvel aqui, onde funciona uma espécie de pensão. Os donos têm pelo menos 14 quartos que eles costumam alugar, tanto para pessoas que estão de passagem por São Paulo, ou então que querem morar por aqui. Tem, inclusive, algumas famílias que vivem nesse local aqui. Quando os policiais chegaram, encontraram quatro pessoas conversando aqui do lado de fora. Os policiais, então, começaram a conversar com essas pessoas. Pelo menos uma delas, uma mulher, se mostrou bastante nervosa e tinha um telefone celular em mãos. Os policiais perceberam que outros aparelhos estavam nas mãos das outras pessoas que estavam aqui. Uma outra pessoa se sentiu mais nervosa e ainda acabou saindo, e é justamente o rapaz que acabou sendo preso. A mulher, que se mostrou bem nervosa no início, disse que o telefone que estava com ela pertencia a ela. Os outros dois aparelhos, um pertencia a um primo, que também estava morando aqui na pensão, e o outro pertencia a um amigo. Só que as vítimas, pai e filho, acabaram reconhecendo as pessoas que haviam cometido o roubo, o assalto, lá na Praça da República. Os policiais, então, imediatamente já deram voz de prisão ao casal, que já saiu daqui e foi encaminhado diretamente para a delegacia. Foi aí que os policiais descobriram que essas pessoas assaltavam ou roubavam telefones celulares em vários pontos de São Paulo e traziam esses aparelhos justamente para os quartos que foram alugados aqui na pensão. Aqui, esses aparelhos eram desbloqueados e aí, depois disso, eles conseguiam fazer as transferências via PIX. Só pai e filho de Minas Gerais tiveram pelo menos 50 mil reais de prejuízo. Em outro ponto de São Paulo, desta vez na Zona Norte, esse homem tinha acabado de ser libertado depois de um sequestro. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, ali eu passei a noite inteira, tinha hora que eu já até comecei a pensar invertido, né? Falei, bom, se eu morrer, quais são os problemas que eu vou me livrar? Ah, eu vou me livrar desse problema, eu vou me livrar daquele problema. Então, chega uma hora que sua cabeça fica tão doida que você já não sabe se é melhor morrer ou viver. Então, eu já comecei a pensar assim, bom, se eu morrer, eu espero que seja uma morte rápida. Você fica maluco, porque você fica a madrugada inteira ali naquele lugar gelado, ouvindo eles conversarem, dando risada, como se para eles não fosse nada a sua vida. Então, você realmente fica maluco. Essa mulher, presa em flagrante, entrava em sites de relacionamento com fotos provocantes, seduzir as vítimas que eram rendidas por dois comparsas dela. Nenhum momento eu desconfiei. Então, eu ainda estava com o carro ligado. A partir do momento que ela falou, ó, já estou descendo e estaciono ali naquela vaga, foi o momento que eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer, porque eu ainda estava conversando. E ela disse que da janela já tinha visto o meu carro. Que, na verdade, ela nem estava na janela, porque eu não acho que ela mora ali naqueles prédinhos. Ela devia estar em algum canto na rua, me vendo. E foi eu encostar, os bandidos me abordaram. A criminosa, conhecida como Loba do Pix, foi presa em flagrante com outros dois comparsas. Esse carro era usado para transportar o refém. Na casa usada como cativeiro, a polícia encontrou em forca gato, uma arma e um facão. Um quarto suspeito conseguiu fugir. Esse bando teria levantado cerca de R$ 260 mil nesse tipo de crime. O recado que a gente deixa é, quer marcar alguma coisa, marca no lugar público. Se precavenha, tenha cuidado. Falar que dá para fugir hoje da internet, não, não dá. O mundo hoje não vive mais sem internet, mas que a gente tome precauções. Hoje mesmo, eu já não saio na rua com o mesmo celular. Eu tenho um celular fake, para que se acontecer alguma outra coisa, a pessoa não tenha acesso mais às minhas contas.